E aí galera, Vanguard aqui com vocês, junto do Mac. E aí senhores. E vambora. É, curiosidade pra vocês, tá? Eu tô com 36 FPS aqui. Eu parei de gravar, pulou pra 290. Isso é pra vocês terem noção o quanto tá zoado a Origin no Dead Space, tá? Eu não sei nem como a gente tá conseguindo gravar isso aqui pra vocês. Mas tá valendo. Esperança é a penúltima que morre. Não tinha alguma coisa dentro dessa sala, não? Não achei nada. Ah, esse lugar. Taca no chão. Tá. Aqui... Pera aí que bugou o Mac, calma aí. O quê? Segura um pouquinho. Aí, agora foi. Aqui é o seguinte. Vai no ar você, eu vou matando eles e depois eu sigo você. Que vai dar spawn de alguns inimigos aqui. Tipo, esses aí. São dois deles. Duvens inogentes. Uhum. Dá pra passar direto sem levar dano deles, mas de novo eu quero ver se tem algum artefato, alguma coisa. Eu acho. Ah, detalhe, ele me pôs no ar. Ele é da puta. Eu não tô vendo um bichinho. Tá morto. Ele matou um. Tá morto agora? Próximo. Pega o do fundo. Ah, eu não vi um corpo na frente. Beleza, matamos tudo. São só esses três. Deixa eu dar uma olhada se não tem artefato aqui em algum lugar perdido. Tinha algum? Cadê o multito safado? Ah, achei. Esse... Eu tô perdendo um tempinho fazendo isso, tá, gente? Que eu queria muito mostrar pra vocês o local dos artefatos. Porque a gente não mostrou. Assim, talvez a gente tenha até pego tudo no outro episódio. No outro... Não, faltou muita coisa. Não, eu falo os da Skaff, FGOV, essas coisas. Mas eu queria mostrar o máximo possível. Então, não. Então, você até falou que faltou um monte. Beleza. Acho que a gente pegou tudo que tinha que pegar. É, aqui eu acho que... Vambora. Caramba, meu braço não pá de coçar. Nem brinca, cara. Ontem eu tava gravando com o Mickey e o meu olho não parava de coçar. Puta que pariu. Beleza, era só isso aí. Pode ir. Vai você na frente. Não sei o que é o Isaac. Olha essa bunda magra sua. Bunda branca. Ah, é. Agora é aquela parte divertida. Vamos dar uma geral e pegar o loot em volta primeiro. O S.O.S. O S.O.S. está vindo de direto por mim. E parece que eu encontrei o primeiro generator do ship. Se eu puder ter o poder de ir, eu deveria enlocar o crossover para você. Tudo bem, o que é você? Tem um elevador aqui que vai direto para a Spire. Tem um elevador aqui que vai direto para a Spire. Eu vou encontrar você na L.E. Tem uma coisinha só, mas... Aonde você pegou? Aqui? É dentro da entrada. Na verdade é, dois alfkits que tinha. Tá, beleza. Você lembra, né? Um tem que puxar o negócio e o outro tem que girar. Você quer puxar e eu giro? Não faço. Vai, puxa então que eu giro. Olha a direita ou olha a esquerda, tá? Você tem que segurar puxado, Max. Não funciona. Tá. Mas já deu o spawn. Eu errei. Achou. Podemos tentar de novo agora? Parece uma coisa. Será? Eu matava os bichos com uma paulada só. Agora eu preciso de três, quatro. Só segura um pouquinho. Ah, claro. Deixa eu... Já droppar os magic kits que não vão precisar. Aí, vamos lá. Ai, droga. Eu só tenho botão sem querer. Ai, vou morrer. Pronto. Eu vou pegar os magic kits que eu joguei fora e usar eles, porque eu levei dano pra caralho. Se você estiver com o inventário cheio, ele usa automático. Essa arma aqui com os últimos mods é tão uma delícia jogar. No começo é mais difícil. Ali eu devia ter dado o Stasis nele. A mesma coisa, pega direita ou esquerda. Alguma coisa aí? Não, acho que foi só um agitinho. Diverte agora então, desce o bagulho que eu faço só pra não ficar igual sempre. Tá, pode ser. Foi? Foi? Nada? Nada. Sério mesmo? Tá bom. Não, não. Pera aí, tá aqui. Eles estão todos desse lado. É justamente isso que eu quero evitar. Ele ia fazer isso de todo jeito, é scriptado. Não é não. O outro conseguiu matar sem ativar isso aí dele. Eu sei, mas é o que eu estou falando, é scriptado. Alguns fazem isso, outros não. Ah, tá. Tem que ativar aqui, né? Hum? Tem que ativar aqui. Pra quê? Tanta claridade. Tem um bichinho atrás da gente. Ei! Ei! Ei, nós estamos fora. O crossover acabou de abrir. Você está bem. Tem outro, tem outro. É, eu acabei de levar um mito dele. É, eu acabei de levar um mito dele. É, eu acabei de levar um mito dele. Tá bom disso, hein? Tô bom de ouvir isso sim. Tô bom de ouvir isso sim. Tá, pera aí. É, vocês vão ter que ter paciência com esse inventory management infinito meu, tá gente? É normal desse jogo. Levador. Eu tenho bastante espaço ainda aqui. Se quiser que eu leve alguma coisa. Ah, tá boa. Vou deixar. Eu esqueci que você jogou muito alto em algumas partes e muito claro. Dois de cabeça. É porque a parte de ser alto é porque você tá usando surround em vez de estéreo. Tá estéreo. Tá estéreo? Tá estéreo. Tá estéreo. Aqui é normal. Vai. Eu fiquei travando a porta do elevador. Nossa, mil oitocentos e quarenta tiros. Caralho. A outra coisa, a evangelizing shotgun, ela gasta, acho que é um terço ou metade da munição que a shotgun normal usa, tá? Essa arma aqui é roubada em todos os aspectos da palavra roubada. Não, não. O seu pai é um homem escondido. Ah, mãe. O meu pai. O seu pai é um homem escondido. Certo, eu não sei o que aconteceu com ele, porque ele é totalmente não importante. Legal de você. Certo, eu não sei o nome dele. Certo, eu não sei o nome dele. Este aqui é o Carvalho de Chacos, nossa pequena senhora com um grande braço. Se é verdade, você pode decidir o escritório do Marker. Esta missão ainda pode ter uma chance. Isaac, obrigado por vir. Como eu tive uma escolha. Eu sei, estou desculpa, mas eu tenho muito para lhe dizer. Vamos, 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 vamos sair daqui agora. Não, não ainda. Isaac, precisamos parar o Marker. O caminho endereço no quadro de admiral. Ela escreveu o Marker em todas as paredes. As respostas estão lá, eu sei. Nós não podemos sair até saber o que diz. Então, deixe Isaac lidar com a tradução. Nós vamos sair agora. Eu tenho o Bucko e você tem o Santos. Vamos lá. Vá, cuidado da sua equipe. Eles precisam você mais do que eu. Eu tenho o que dizer. Você poderia me informar sobre alienígenas. Não se importa, mas eu amo o Marker. Eu tenho o que dizer. O que é isso? Você poderia me informar sobre alienígenas, mas eu não me importo. Eu tenho o que dizer. Eu não me importo. Eu amo o Marker. Tá, o Marker. Eu vou começar a dropar no chão aqui as coisas. Você vai perguntando se você quiser. O que que era o upgrade circuit que tinha aqui? É, damage, eu acho. É, mais um damage. Cara, eu jurava que tinha um artefato escondido aqui. Vamos olhar direitinho. Porque as vezes eu estou derpando. E realmente tem mesmo o artefato. E outra, você é maluco. Você já esvaziou no chão, mas tem uma bench que vai esvaziar. Eu sei, mas já esvazia ela. Eu vou pegar mais recursos que você lembra. Os scaven de botes roubados que a DLCP também tem. Matou! Tá, beleza. Então... Eu vou dar um pause na gravação, tá, gente? Por favor, não decretem o jogo. A gente vai modificar as armas. Pra vocês vai ser só um piscadinho de olho. Beleza, tá, gente? A única modificação que a gente fez, além de vender e guardar as coisas, é que eu coloquei um circuito de um de dano e um de um de hate of fire na arma. Mais nada, tá? Então, beleza. Vambora, continuar. Vambora. 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 Isaac. Desculpe por isso. Tem tanto que vai acontecer. Eu... Sr. Norton, né? Quer dizer, foi rápido. O mundo está acabando e tudo que você pode pensar é nós? Verdade. Eu nunca me derrubo em você. Oh, não. Você me derrubou no mundo. Eu peguei o meu deus. Ou não você acha que eu já estou malvado? Isaac. Esse é deus ou morrer. E o que está ficando sem a sua ajuda? Você está comigo? Não parece que eu tenho uma escolha. Perfeito. Agora um. Não importa. O mec está se cagando. Não, não. Eu estou vendo a coisa da arma. Está bonitinho. Espera aí. Não entra não. Entra não. Ah, f***. Atira de dentro do elevador que é mais fácil. Você pegou uma atiradora? Ué, é a minha arma secundária. É a minha outra arma, né? Você tem duas armas. Tenta atirar nisso aí com uma 12 que se você errar você tem 4 horas de reload. Ah, eu tenho um clutter, né? Então... É, a gente já desceu esse 3, né? 3? É, a gente... Tá, esquece. Só vai. Esperem um pouco. Tá, podemos ir esse. Vambora. Eu... 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 Pega o, que está a água do meu ar. Eu vi isso. Não tem. Ai... Desculpa, eu estou com o arma errado. Desculpa, eu estou com a arma-errada. Leon, eu estou com o arma-errada. Está morto. Ele vai. Gober. Morreu aí também? Hum... Tô com tudo certo... Tá com a arma-errada. Tem que cortar um arma-errada. Por quê? Mercendo t trade t standing no kill. Tem alguma coisa aqui, você tá vendo aí? Tem. Tem mais alguma coisa? Acho que não. Tem, tem mais alguma coisa assim. Alguma coisa gritou. Aí achei ele. Ele tá vindo, pode deixar que eu pego ele. Vou juntar a oriência. Economizar munição, né filho? Deixa eu pegar o loot deles aqui, que eu acho que eu não peguei. Beleza. Mesma coisa, você pega direito, eu pego esquerdo. Eu acho que agora não vi nada, se não me engano. O último eu acho que não vi nada. Por que que tá fazendo um... Ah tá, porque tinha um... Não vem? Tem dois indo por cima. Três, na verdade. E aí, eu não me engano. Não, não. Deve ser um dos e dois. Ah tá, eu não me engano. Deve ser um dos e dois. Eu não me engano. Que arma que você está com? Você tá pegando a esquerda, né? Não tem nada aí. Só que tá faltando alguma coisa. Ah, não. É essa aí, bora. Toda vez que o Mac fala que não tem nada, geralmente eu levo um hit mesmo. Não quero se segurar. Eu não. Não preciso de vida. Vida é overrated. É que já vai ter um quiosque de upgrade de vida. Eu não quero caçar o medpack. Sem de vida, um de vida tanto faz, né? É. Talvez do mesmo jeito. Exatamente. É só não levar o hit. Agora a gente pode voltar pra arma. Ah, eu lembro disso aqui. Você deixou um transduceiro aqui atrás. Não, eu peguei, não peguei. Aqui? O medkit grande, médio. Não, aqui. Sim, então. O medkit médio, eu peguei. Ah, beleza. O item que veio pra você foi diferente. Ah, essa parte é um saco. Tem que usar a Stazes pra parar isso aí, tá? É, só que você tinha que ter chegado mais perto antes de usar o Stazes. Não, não. Pronto. Só que eu tô sem Stazes agora. E eu errei o meu. Peraí, então, peraí. Tô peraí. Tem um hit charge aqui, eu acho. Ainda bem que eu não esperei demais, porque eu ia virar picadinho se eu tivesse esperado você. É, é que tinha um hit charge. Bom, não tem hit charge aqui. Tinha. 50 não. O Stazes... Tem... O recharge do Stazes tá do outro lado. É. 50 não, ele recupera com o tempo. Não é como se a gente estivesse usando Stazes a doidade. Não, mas tem que tá... O meu maior defeito no Dead Space é que eu não uso Stazes tanto quanto eu deveria. Não, eu nem gosto do Stazes muito. Aff, eu tô... Sujento. Peraí, Mac, vem aqui. Ei, Isaac. Eu não vou estar aqui todo dia? Peraí, eu vou estar lá logo. Ei, eu já peguei tudo aqui, né? Ei, eu já peguei tudo aqui, né? Beleza. Depois... Depois você começa a ver a história do Joe. Você vê que o... O cara tá começando a ficar afetado. Ou ele pode sempre ter esse babaca. Quando você tá no single player, você tem que fazer as duas ao mesmo tempo. Acho que eu lembro você ter comentado alguma coisa disso. Isso aqui já é chato. Fazer os dois ao mesmo tempo é chato a quinta potência. Esse é o único puzzle do jogo que eu não gosto muito. Eu acho assim... Eu acho bem ruimzinho ele, pra falar a verdade. Eu vou dizer porque ele é simples. O que eu odeio é aquele de... Aquele que você tem que adivinhar onde tá o negócio, né? Não, as três corinhas... As três cores aliadas, tipo... Aham, é o que eu tô falando. Dez, noventa... Ah, aquele? Nossa, eu faço de primeira. O Mickey... Nossa, ontem ele ficou meia hora pra fazer um. Aí eu tive que guiar ele, porque ele tava totalmente perdido. Nossa, eu odeio aquilo lá, velho. Eu... 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 Eu zerei a porcaria do jogo e ainda não entendi como faz aquela porcaria. Não é tão difícil, não. Nossa, a gente... Ah, é verdade. Nossa, isso aqui era bem no começo do jogo. Da outra vez... A gente tem que jogar a vida pra chegar aqui. Oh, meu Deus. Uhum. A gente tá indo bem mais rápido. A gente demorou, acho que dez seis horas, a última vez. Vamos ver se a gente consegue fazer em doze. Vamos, muito, vai Nelson. Isaac, ava. Ainda mais procurando os artefatos. Isaac, ava. Capra, ava. Carver, o que tá acontecendo? Volta. Isaac! Hey! V, hey! O que é isso? O que tá acontecendo? Nada, nada, tudo bem. Tudo está bem. Tudo está bem. Ellie, o admiral estava se concentrado em fazer uma chave. Uma chave para o que? O que? Para o seu coração. Ei! Uma chave para o que? Algum tipo de alívio alieno. Uma máquina. Eu acho que ela acreditava que ela controla os marcadores. Oh meu Deus! Ela queria o que? Ela escreveu isso de novo e de novo, como um mantra. Ou instruções. Isso é exatamente o que estamos procurando. Isso não é apenas um planeta random, Isaac. Eles encontram a fonte. A Maka Homeworld. Ok, vamos fazer um grupo da chave que fazia outras coisas. Vamos lá. Sem tanto spoiler, vai mesmo. Não, mas eu... Não, mas eu... Nem todo mundo que tá vendo essa série viu a outra. Mas era um pouco. Deixa o pessoal... Curioso. Tá bom. Eu tento lembrar o que era certo e o que era errado. Nunca lembro. Tem... Aqui, ó. Se você usar o Kinesis, tem um amoclip que fica bugado em cima desse sofá. Ah, eu peguei um amoclip, mas... Você conseguiu pegar? É, eu peguei a minha mesa. Ele buga às vezes. Espera aí. Deixa eu sair. Pra mim, ele tava aqui onde eu tô mirando. E estamos fora de tempo. Ah, não. Em cima do sofá. Ele buga às vezes. Ah, pra mim, pra mim tem cima da mesa. Ah, aqui ó... Coisas do... Do cove. O que? Achou outro artefato? Aham, bem no meu pé. Beleza. Então deixa eu marcar mais um aqui. Esse é o... Goza. Achou o segundo. É o terceiro. Deixa eu só ter certeza que eu marquei. É... EarthGov, Scaf, tá? Deixa eu marcar melhor porque... Tá ficando meio confuso aí. Agora tá certo. Desculpa, tá, gente? É... A gente tá tentando marcar só pra mostrar pra vocês que a gente vai tentar achar todos e os que a gente não achar. Depois eu procuro saber onde eles estão, se é que tem. Porque nem na Wikipédia tem, tá? A localização deles. Aí eu... Eu anoto pra vocês... No último episódio ou sei lá, alguma coisa assim. Sem chance. Se nós encontrarmos o shuttle, então vamos sair daqui daqui. Verdade, Robert! Se não pararmos os marcadores, não haverá nada para voltar. De qualquer forma, parece que o shuttle está no chute. O que? Onde está? Uma coisa é a história. Uma coisa é a história. Terra Nova. Mas é uma longa camada. Bem, eles devem ter algum jeito de viajar entre navios. Se há um jeito, nós vamos encontrar. Vamos lá. As damas na frente. Direita. Não era esquerda, mas... Não é, porque eu ouvi um barulho na direita. Era só pra... Você olhava à direita, eu olhava à esquerda. Boa tarde, General. O Admiral Graves, eu vou preparar essa informação para vocês. Quando o Marker Black estava insumido no ano de 2020, ele defendeu a nossa compreensão da ciência. Ele parece que tinha dois itens aqui em cima. Você pegou? Peguei, peguei. Há um esforço para replicar o Marker, esperando entender a sua tecnologia, assim, adquirindo energia limitada para nós mesmos. Se vocês tiverem dificuldade no jogo em termos de recursos, é... Você abrir e fechar o jogo, reseta os spawns, tá? Esse jogo tem, literalmente, recursos infinitos. Ele não tá bem. Caralho, dá pra acertar a porra do tiro, obrigado. É, eu lembro esse bicho. Filha da puta, ele não fez nem barulho. Pegou tudo aí? Peguei. Ah não, o safado só caiu, esse menino, não me fez dano. Ooooooooh... Esse bicho tá na porta agora, tipo, eu lembro dele. Foi o primeiro bicho que me deu susto, de verdade, essa porra de jogo. Ah, eu tô tão acostumado com Dead Space que não me assusta mais. É engraçado, eu tomo susto de tanto jogo, mas isso aqui é um que... Eu treinei tanto a minha mente pra ele não me assustar que não... Simplesmente não funciona mais, sabe? É engraçado. Ah não, eu acho que então é esse bicho. Por que você tá indo aí? Lute? 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 Ok. Bem bolado. Shotgun. Ah tá, você também pegar todas as recipes das armas, que eu não faço a mínima ideia de quantas são, também dá um ódio especial. Legal, eu não lembrava dessa sala não. E eu acho que quando a gente tava fazendo o Let's Play, você que descobriu ela também. Foi lá. Ou foi comique, eu não lembro. Eu sempre olho em volta, tipo, eu vejo onde tem entrada e vejo onde é o lugar que tem que ir. Eu vou ver o lugar errado. Isso tá certo, é assim mesmo. Pra aqui. Ah, é pra cá. Isaac, aí você está. Onde está ela? Enquanto eles falam, vamos fazer. Onde é que eu estou fazendo? Aqui, eu estou enviando-lhe as coordenadas. E agora você precisa pegar o Shuttle, para que possamos ir para casa já. Robert, nós não estamos indo para casa. Ei, ei. Nós vamos pegar o Shuttle primeiro e decidir o que fazer com isso. Eu estou indo para dar uma olhada nisso. Skip. Vamos ver se dá para eu fazer a Tungsten Bar, não? Não, a Tungsten Bar é a Tungsten. Você já tem um botzinho já? Não. Se eu tivesse, eu já teria uma Tungsten Bar. Ah, é aqui. Aqui que modifica a armadura, se quiser pausar já. Oi? Aqui que modifica a armadura, se quiser pausar. Onde? Está aqui do lado? É. Na minha frente. Cadê? Aqui? Caralho, eu estou perdido assim. Ah, é. Tá. Deixa eu mostrar para o pessoal como é que é. Aí eu pauso e você faz a sua. Falou. Tá. Então, esse aqui é o suíte que eu acho que não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Que é onde a gente faz o upgrade da bagaça. Tá. Então, o EVA suíte has been unlocked. Marauder suíte. Isso aí é tudo as coisas de DLC P2W, tá? Witness. É se Deep Space Legends é porque a gente já zerou o jogo, tá? Deixa eu ver se tem o suíte da Scaf. Que eu estou com curiosidade para... Curioso, na verdade, para ver se tem ele. Cara, que da hora. Eu não tinha reparado nisso. Ou a luz do capacete do Isaac fica brilhando na parede. Esse aqui é o que eu estou? Space Force? Vamos pôr o Special Forces do Eiffel Goblin. Só para vocês verem como é que troca. Cara, se eu não me engano, a Charmadura é mais da hora do... Mac, dá um passo para trás. Você está bloqueando a visão. Obrigado. Eu acho que é exatamente o que a gente estava usando. Se não me engano, eu não deixo de trocar. Bom, enfim. É, não interessa. E aqui você faz os upgrades do Rig, tá? Primeira coisa que eu recomendo vocês fazerem. Faça todos os upgrades de AR. Ou não façam. Porque se você não fizer agora, não serve para mais nada depois. Fazer upgrade de Hit Points regenera HP. Por isso que eu não estava gastando o meu olho agora. Então vamos fazer tudo que dá para fazer de AR aqui. Possível. Aqui é onde você mexe no seu módulo de Stasis. E aqui é onde você mexe no módulo de Kinetic. Pegar o range é importante, tá certo? O damage você só precisa pegar se você usa os tentáculos do cara, né? As partes dos inimigos para atirar de volta neles e fazer dano. Tá certo? É para isso que vocês servem. E vamos fazer os upgrades de armadura também, que a armadura é mega importante. Beleza? Então, tá aí. Viu? Agora, como vocês podem ver, minha vida voltou cheia. Então, quem está jogando isso... Para o Dead Space 3 isso não é importante. Pode usar o negócio, Mac. Para o Dead Space 3 isso não é importante. Para o Dead Space 1 e 2, principalmente quem jogava na dificuldade mais difícil, né? A Zelote. É super importante você fazer o upgrade de vida na hora que a sua vida estava baixa. Que era um jeito grátis de você obter o recurso, tá? Então, eu vou dar um pause aqui para o Mac fazer a parte dele. Na verdade, vamos terminar o vídeo aqui. Já deu 28 minutos e meio. E meio? A gente volta no próximo episódio, tá gente? Então, obrigado pela audiência de vocês. E a gente se vê no próximo episódio de Dead Space. Aquele abraço. Falou. Até mais, gente. Tchau.